Oi família, voltando do acampamento, como vocês sabem que eu tava acampando, só que aí, tô sem sinal aqui em Londrina, tô com o meu celular, já tá acabando a bateria, minha câmera já acabou a bateria, e agora como que eu vou falar com os meninos pra poder entrar lá na casa? Eu não conheço nada aqui, não tô conseguindo contato com eles, não sei o número de ninguém de cor, o que eu faço, Cris? Invadir. Invadir? É só chegar na casa e tentar entrar. Ah, vamos chegar lá na frente. Ah, pra fora eles não vão deixar eu, né? Já deixaram, na verdade. Já deixaram eu pra fora. Não, então vamos chegar lá na porta, vamos invadir, então. Vamos invadir, né? É o único jeito. Vamos invadir, então. O solzão tá foda também, né? Caminhando mó cota. Nossa, não vejo a hora de chegar, porque eu vim aqui na casa, mas eu não curti ainda, né? Nós chegou, dormiu e já fui pro acampamento. Agora é o dia de eu chegar naquela casa, ó, mó solzão, botar meu bifini, dá um tibu naquela piscinona, né? Eu vou chegar logo pegando narga de todo mundo. Já vou chegar logo pegando narga. Vamos lá, vamos ver se tá, como que vai ser, né? Tem que pular o bolo da flama. Vamos lá, tentando. Mão vergonha, assim, de entrar na casa dos outros, né? Ninguém atende? Eles deixaram aberto, acho que deixaram aberto pra meningar. É. Não, porque tá aberto. Você não costuma ficar aberto, pelo que a gente viu. Mas é essa casa que vem. É. Vamos entrar. Vai, vai. Ai, que medo de não ser a casa dos outros. Eu tô aí com vergonha. Vai passear. Tem ninguém? Não. Ué, ué. Invadiu, né? Eu tô com medo de encontrar alguns meninos. Não, que difícil. Somos ali mesmo. Cheguei no acampamento já. Invadiu, você deixa eu colocar uma barca pra mim? Não. Então foi invasão mesmo. Ai, agora já estamos aqui dentro. Polícia. Isso. Não, não, polícia não. Agora eu vou colocar um biquininho e curtir a piscina. Não, é como assim, não é assim não. Tchau, Renato. Pode pular na piscina, Ren? Ô, mãe. A Dani invadiu aqui do nada. A Dani o... Invadiu o quê? A casa. Invadiu o que? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Foi você, né? Que deixou o portão aberto pra mim? Foi. Ah, já era, Renato. Pode entrar. Tchau. Ai, eu curti. Eu curti agora. Ah, você já tá aqui? Você tá dormindo? Eu não acredito. Ah, Bruno. Acorda aí, mano. Acabei de chegar. Tô falando mó sol lá fora. Ô, você nem pode abrir o portão pra mim, pelo amor de Deus, mano. Eu quero abrir o portão. Ah, que abre o portão. Não, eu tô dormindo aqui. Você vai fazer levantada. Acorda aí, mano. Não, mano. Vamos pular na piscina. Pular na piscina. Mano, eu não sei você. Acabei de chegar, tá mó calor. Tinha vindo aqui. Tinha ligadinha na piscina. Agora a piscina é minha. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal, viu? E é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui de boa, tá ligado? Curtindo a casa dos meninos. E hoje eu falei, quer saber? Vou dar um rolê de moto. Vou dar um rolê de moto. Mano, os meninos levam a moto pra lá, ó. A motinha que tava aqui, ó. Vocês viram que até sujou o chão. E eles vão ligar a moto que eu vou dar um rolê na moto do Renato. Vamos ver se o bagulho é zica mesmo. Só que eu não vou pegar da grandona, tá ligado comigo? Porque essas grandona aqui eu não tô ligada muito não. Entendeu? Eu conheço das automáticas. Olha lá, a boquinha tá esquentando. Tá esquentando pra eu dar um rolê. E eu vou dar um rolê nessa motinha aqui hoje. Será que eu vou cair? Será que eu vou, mano, bater de cara na parede, no vidro? Eu já tô com medo porque faz tempo, hein? Porque eu não ando de moto. Mas tá ligado que amanhã é o toque. Não é desenrolar qualquer fita. E agora eu vou dar um rolê na moto do Renato. Aqui dentro de casa mesmo, porque eu não vou sair pra rua, não. Entendeu? Vou dar um rolê aqui mesmo. Os meninos estão esquentando na motinha. Eu vou dar um rolêzão. Tá ligado? De tudo. Vamos dar um rolêzão. Depois eu acho que eu vou pegar até o quadriciclo aqui. Vai ter que ter uma pra baixo? Uma pra baixo e as outras também. Ai, eu não sei se passa. Acelera a pouco. Aperta pra baixo e acelera. Aí, vai. Tocca, corta. Nossa, muito forte. Eu vou sair voando, mano. Você viu? Eu quase saí voando ali. Você viu, né? Se fregar é do outro lado. Vai aqui embaixo. E eu acelero bem devagarzinho. Vai acelerar muito rápido e ela afoga. Cuidado, tá piscina. Tá piscina. Vai. 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 Meu Deus. Vai agora lá, quase. Ô, você não vai não. Deixa eu dar uma bota. Você vai. Você não vai não. Eu vou sim, mano. Você vai cair de cara, por exemplo. Vou cair na grama. Você vai cair de cara, velho. Ah, meu Deus. E aí, nós somos gamachas Nossa, velho! Não, essa era... Boa! Todo mundo caindo, mano Pera aí, a acelera é muito forte não Será que acabou o combustível? É mais o pessoal do Paranás aí pra usar Nossa, ela anda, hein? Atenção! Mano, você consegue dar um grauzinho? Um grauzinho? Não consigo, grauzinho não Grauzinho, grauzinho Não, não, eu vou cair se eu der um grauzinho Ah, grauzinho, grauzinho Família, eu me mato com uma dessa Você viu que eu saí voando, velho? Eu saí voando, eu dei um aceleradinho O bagulho é louco mesmo, meu irmão Eu não vou andar não mais Daqui a pouco eu vou me jogar na parede com isso aqui Ah, mas você domina, né, Renan? Não, vamos tentar, né? Vamos então Aí ele vai de cara no bagulho Ela sobe muito fácil, velho Ah, ele manja Manja, manja Manja, manja Mano, eu não vou andar mais não porque vocês viram, né? É uma ali que eu quase caio e outra eu já saí escuregando aqui, parecendo uma batatinha Eu acho que não é pra mim, família Imagina quando a minha moto voltar Que a minha moto ainda tá viva, né? Quem lembra? Vamos ver quem acerta o nome da minha moto Quem vai lembrar? Eu vou deixar um like aí nos comentários pra vocês Um coraçãozinho Quem lembrar o nome da minha moto Apega, lasqueira Um pouquinho, pouquinho Quase que foi, hein? Na piscina, hein? Olha lá, a piscina é louca A piscina é louca O que é a piscina é a piscina O que é a piscina é a piscina Nossa, meu Deus Mano, o bagulho é forte Você pensa que Ah, não, a moto é pequenininha Mas, mano, você dá uma aceleradinha Ela já Ela já Ela já sai subindo Ela já vem levantando Assim, o bagulho é forte Você não soube Vai dar uma volta Quase jogando o vidro Mano, quase, mano Mas, sorte que eu freiei Eu freiei Quer que eu dou mais uma volta aqui Mas eu acho que não vou mais não, mano Acho que é só duas voltinhas Já tá bom A moto é o nome dela é acidente É acidente É acidente o nome dela, velho? É, acerta Mas é forte, a galera Acho que no vídeo Ah, a motinha pequenininha Mas fala aí, né? É forte, mano, é motor de titãs aí É mentira? 125 Ah, pega, lasqueira A forma de abismo é forte pra caramba Nossa, mano Eu tenho uma lá também Eu troquei o motor dela Por um motor de bis Vai ser tipo isso aí? É? Caramba, essa é força Vai ser, ó Vai funcionar pelo menos, né? Que isso aí não tá funcionando direito A minha vai chegar Vocês vão ver como que vai ser Nossa, até entrei aqui, velho Que... É, só naquela escorregadinha ali Eu já machuquei minha perna Aqui, ó Tá vendo? Ó Eu machuquei toda minha perna aqui, ó Ralou lá, velho Ó O bagulho tá inchadão aqui, ó Ó, o colombão que fez Eita, pega Carri com a moto do rei Eu acho que eu não sei mais andar de moto, não Ai, tá doendo minha perna, mano Olha, arranhou tudo aqui 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 tá inchado, mano Tá inchadão pra caramba Que eu bati, eu ralei Olha aqui Vocês tão percebendo aí? Ó Tá inchadão, velho Bati Ah, mas Espera Eu não vou nem falar pro Renato Que eu liguei a moto dele Porque ele nem sabia Eu acho que é melhor nem falar, né? Porque eu... Ai, até me machuquei no negócio Então vamos deixar quieto, né, família? Vamos deixar em off Eu acho que eu não vou ligar mais moto nenhuma, não Porque tá perigoso O negócio tá perigoso, família Ai, tá doendo Eu não vou ficar um pouquinho aqui de molho Você é louco Nossa, tá doendo minha perna, velho Ai, ai, família Alguém vem cuidar de mim